Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ter um vlog de viagem com o destino Curitiba. Então, bora! Já estamos aqui a postos em Bento Gonçalves indo buscar um casal de amigos que eles vão ir junto com nós. É uma madrinha, um padrinho nosso. Tá bem frio hoje, gente, tá? 5 graus. Chegamos no hotel. O nome do hotel aqui é Bourbon Convention Hotel, uma coisa assim. Tomei banho bem rapidinho, me vesti e já estamos saindo que nós vamos encontrar uma amiga que mora aqui. Eu nem mostrei pra vocês, o Denner e a Angela vieram junto com nós. Supou que eles aparecem no vídeo. E tem o meu excelentíssimo noivo aqui, muito fofo, muito lindo. Estamos de jaqueta igual. Vem aqui, vamos mostrar. Nós estamos de jaqueta igual, gente. A gente vai sair bem parecidos. Tá frio aqui em Curitiba, hein? Oiê. Oiê. Tudo bom? Meus companheiros de viagens. O meu motora. Cansado. Cansadinho. Só ele tá cansado, nós estamos de boa, né? Chegou os nossos drinks, pessoal. Então eu pedi esse aqui, ó, que é bem bonito, pelo sinal. Não experimentei ainda. O Mauro pediu um copão. Gastou 100 conto no copo, mas vale a pena. Tu não vai pagar, né? Eu que vou pagar. Tá tudo certo. Tem a Ange aqui. E o seu Denner sempre com a sua cerveja. Agora nós vamos pedir a nossa comida. Oi, pessoal. Chegamos aqui no Parque Bariqui. É incrível de lindo isso aqui. Olha que legal. O Denner achou o seu vestido de estimação, gente. Vai, Dê. Vamos caminhando mais. Nós estamos caminhando, gente. Estamos quase dando a volta. Mais capivaras, pessoal. Essas aí estão se amando. Olha que boja. Então, porra, era pra continuar lá, mas nós vamos fazer um atalho e eu vou passar por aqui, que nós já estamos cansados de caminhar. Olá, pessoal. Bom dia. Aqui já é sábado, dia 20. E aí, hoje o meu lookzinho é esse aqui. Coloquei essa calça com o cinto que nem ontem, mesma coisa. O moletom, manta e o casaco. Caso precisar tirar, já... Enfim, tá tudo certo. Brincão. Passei meus hidratantes no rosto. Não vou fazer maquiagem hoje. Prendi o cabelo pra ficar mais fácil pro dia a dia. E nos tênis eu coloquei esse tênis de sempre, guerreiro. Probleminha aí, gente. Tem um probleminha aí. Quando eu fui montar a minha mala, eu esqueci de colocar calça comprida. Só essas mais curtas, eu trouxe. Aí, certamente, eu vou passar a fila de canela, né? Vou fazer o quê? Errei? Vou fazer o quê? O que? Acabamos de subir, então, no café da manhã e estamos indo passear. Lugares pontos turísticos que a gente tem que encontrar. Vem lá, vão ter. E o meu excelentíssimo moço, o Luquinha, o Manu, que me vem mostrar o Luquinha. Botou a calça... A roupa que ele tava ontem pra sair comigo e eu vi o mesmo ao dia de manhã. Ele tomou banho, o dia de manhã, tudo certo, né, Mãe? Então, partiu. Olá, povo! Estamos agora no Exército Botânico. E o que tu não espera por isso, amor? Tem bastante grama. O molde tá ok, né? Acho que é muito lindo. O problema só é que tá muito ventoso. Olha que coisa linda. Estão fazendo umas horas com as minhas fotos, gente. Então, pessoal, chegou aqui no Exército Botânico, só que temos um problema. Eles estão trocando as plantas e não tem flor nenhuma. Espero que lá dentro tenha. Mas eu não sei se a gente vai conseguir entrar hoje no sábado. Tem só essas plantinhas aqui, assim. Chegamos aqui, mas está fechado para reformas, povo. Então, não dá pra entrar. Só fazer a fotinho clássica na frente e ir pra casa. Dentro também tem uma cascadinha. Olha que amor! E aí Se inscreva no canal. 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 Eu não acho que era imperdível essa rua. Não é não. Agora nós vamos para o shopping. Starbucks tomar um cafezinho. E depois nós vamos para o hotel. Deixar o carro. Aguardem novos capítulos dessa aventura aqui. Um quarteto fantástico. Em Curitiba. Em Curitiba. Oi. Tudo bom? Onde que a gente está? É uma praça, enfim, uma rua... Uma rua fechada. E aí a gente acha que é do Brasil ou é do mundo? A primeira do Brasil ou do mundo? Deve ser do Brasil. Então, pessoal, a gente chegou aqui no Cão Veio do Fogaça. O restaurante do Fogaça, daqui de Curitiba. Hoje, na Itália, a gente foi no Starbucks. Depois, a gente foi na Rua 24, que eu já falei para vocês que não era legal. E aí a gente foi naquela galeria, numa rua, enfim, que tinha... Uma rua fechada. A Rua das Flores. Isso. E aí, fomos para o hotel, passeamos, enfim. Depois do hotel, fomos para a loja americana nos abastecer. De água e salgadinho para a nossa viagem segunda-feira. E aqui estamos, aqui para jantar. E eu quero mostrar para vocês os ingredientes que a gente escolheu. E agora chegou a comida. Eu escolhi o drink Yorkshire, em homenagem a Mel. A Anja escolheu... Um Jack Fire com Green Ginger Ale. E é fantástico. O Daniel escolheu a chope de cerveja. O Mauro escolheu o que aí, amor? Suco de acerola? Como é que era? É um sem álcool. É um sem álcool, porque ele é motorista. E a Anja chegou às nossas entradinhas, que é um frango empanado com creme de queijo e uma batata top também aqui. Então, vamos atacar, gente. Depois a gente faz os hambúrgueres. É, isso aí. Chegou os hambúrgueres. Mas eu não vou ter no meu prato. Eu peguei um bravo. Um brugo? É, verdade. Um brugo. Aí o Mauro pegou um de peixe? Peixe. Como é que era o nome? Tu lembra? Pescador. Pescador. É isso aí. Aí o Mauro me ajudando. Top, amor. E o Daner e a Anja eram igual ao meu. E só falando sobre a entrada, a entrada estava top. Vamos ver. Bom demais. Nossa senhora, o que a gente comeu lá top. Oi, bom dia, pessoal. Já é domingo. Eu só quero finalizar o vídeo, então. Vai começar um outro daqui a pouquinho. E ontem, enfim, o dia foi que a gente foi lá naquele restaurante do Fogaça. O velho, que é de Curitiba. E aí depois a gente foi dar umas voltas, enfim, pra ver se tinha alguma coisa legal na cidade. e só ficamos no carro passeando. Viemos para o hotel e vamos dormir. Então, tudo certinho, tudo tranquilo. Estávamos cansadíssimos porque a gente caminhou muito ontem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vlog. No próximo eu vou mostrar pra vocês fazer tudo pelo quarto, que eu não fiz nesse vídeo. Então, eu espero que vocês curtam muito esse vídeo e se inscrevam no canal pra não perder nada nos próximos vlogs. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto